Então só para vocês verem um pouquinho da rotina, o que que eu faço? Venho aqui, dou uma checada na estufa, eu deixo acumular até três frutas aqui, ó. Se vocês quiserem apertar o E, ó, abrir o menu, né, enquanto caem as coisas, para você ganhar um tempinho, né. Aí eu espero juntar três frutas, para mim está vindo colher. Já deixei até um baúzinho aqui, ó, para mim já colocar as frutas ali, então eu pego ela já, e praticamente eu não uso ela. E eu passo todo dia, porque como eu comecei a fazer as frutas antigas aqui, e eu quero fazer a plantação delas, né, então tem umas que crescem um dia, outras que dão no outro. Aquilo ali é beterrabo, que é uma missão lá do, para liberar o cassino lá do surqui. E aquelas ali, as frutas de, aquela fruta raciocentinha, que eu estou colocando ali, depois eu quero fazer experimento com ela. Então aqui, ó, galinheiro, depois eu vou fazer, não lembro, tem uma outra série que eu fiz aí, ó, que aqui eu coloco um monte de topo de madeira, um monte de coisa, deixo só um espaço aqui na frente, certinho, acho que é 12 de espaço para os animais ali, porque daí eles já vão entrar, eles já vão nascer direto aqui, ó, aí fica mais fácil, você vem aqui e faz carinho e já sai fora. Porque senão tem que ficar vindo, ó, tem que ficar andando, vai até lá no canto, volta. E depois eu vou ver se eu faço um cercado aqui, para esses bichinhos saírem e ficarem só aqui, para não misturar com os porcos. Porque o porco, ele precisa de espaço para ele pegar aquelas trufas, né, e tirar lá do chão. O resto dos animais não precisa. Então, por isso que eu vou, estou querendo tirar um pouco de espaço dela, deixar mais espaço para o porco. Ah, mas vai acabar, eu vou deixar assim mesmo. Já peguei o costume, ó, para você passar, fazer o carinho. Aí aquele bauzinho lá, que eu deixei aqui do lado, ó, que é para ver se tem feno, está vendo? O feno está acabando, ó, vem aqui, é só pegar ele aqui na mão, você vem aqui e abastece aqui, ó. Depois você volta, tendo que sobrar aqui. Aí você não precisa fazer muito silêncio, você faz um só silo, né, e com aquele silo é só você não deixar faltar. Então, mais ou menos, cada um é 12, então aqui são 24, são 48. Então, seriam 10, 5 dias, mais ou menos. Porque, ó, se fosse 24, com 10, dá 240, aí já acabaria com o silo. Então, são 5 dias, a cada 5 dias, mais ou menos. Lá, na verdade, eu clicaria lá no obelisco, lá, né, que eu vim falando, acabei, clicaria aqui, ó. Aí eu já vim aqui para baixo, aqui. Daqui para baixo, eu já ia lá e pegava madeira de lei. Aí, quando eu pego madeira de lei, quando eu pego a semente, né, que é a semente da árvore lá, eu já uso depois o teleporte, se não tiver mais nada para fazer aqui, por exemplo, levar presente para o bruxo, ou fazer alguma outra coisa, eu já uso o teleporte aqui e já vou lá para plantar, e também para aproveitar para ir para a caverna lá, para minerar um pouco, né. E aqui, às vezes, nascem aquelas slimes ali, ó. Eu também mato ela. E essas slimes são uma propriedade interessante, que elas dão uns drops aleatórios do mapa onde ela está. Então, ela tem aquele drop fixo, né, que é a gosma, e ela pode variar. Então, aqui, ela pode dar a semente da árvore também. Eu já aproveito e pego isso aqui, né, para a gente cortar os waterpaps. Já peguei a fruta rara lá, né, da semente rara para ganhar um coração a mais. Então, já tenho, ó, 180 de vida, 240, 440, né, de energia. Então, aqui eu pego, mato as slimes, e agora daqui eu vou para a praia. Eu tenho um totemzinho aqui de praia. Que era uma coisa que depois eu queria mais para frente, quando eu comprar o seto, comprar os obelhiscos e tal, porque eu quero ficar vindo aqui para pegar as coisas que dá na praia, né. Então, não tenho que ficar indo e voltar. Por enquanto, eu não quero perder um tempo. Então, eu estou fazendo mais, só ali a parte de cima, minerando, que era o carvão que estava me faltando. Eu quero deixar tudo certinho, preparado ali os... As coisas para o... Nossa, milzão. As coisas para a gente estar indo para o... Entrando a primavera cheio, né, já com as pessoas de irilho, de qualidade, tudo certinho. E está fazendo a plantação de fruta antiga. Eu já sei que não vai dar para encher toda a fazenda de fruta. Se eu não me engano, acho que vai umas... Duas ou três mil sementes ali. Eu estou com umas 500, eu acredito que eu devo juntar umas 700, quase mil. Então, quer dizer, vai dar para fazer mais ou menos um terço da plantação ali, com a fruta. Mas aí, passando aquela estação ali nas outras, eu já vou ficar. Porque a fruta, a semente antiga, ela dá nas três estações. Se você plantou lá na primavera, a gente precisa mais se preocupar. E aqui também a gente vai plantar semente de fruta antiga, se eu não me engano. Então, aqui a gente vai fazer as missões, depois eu vou dar uma pesquisada lá. A gente tem que pegar os... Olha, o rapazinho ali em cima. Tem que pegar a conta dos papagaios. Não deixe de passar para pegar aquela minhocinha ali. As nozes, né? Aí tem vídeo no YouTube da galera mostrando aí, você pegando as 130 nozes e tal, depois que vocês quiserem ver. Olha só. Tem espaço, né? Ainda bem que eu posso fazer baú. Já vim, eu trouxe os dois baú aqui já. Pelo menos essa madeira fora. Vou colocar aqui só para liberar espaço. Depois eu... Depois eu arrumo tudo certinho. Vou colocar aqui as coisas que eu não vou utilizar. E depois eu volto aí. Então, aqui a gente já chegando aqui no comecinho. Já temos a primeira noz aqui. Lembrando que você também já pode trazer aqui a sua foice dourada, né? Para você estar limpando aqui e pegando fibra. Como vocês podem ver, né? Tem bastante massa aqui, ó. Para a gente estar pegando fibra, pegando essas aqui. Como eu estou com a coleta, ela vai vir dourada. Vou dar uma limpadinha aqui. A gente avançando aqui, ó. Na cabaninha do... Se não me engano, acho que é o Léo, né? A gente vai vir aqui. Vamos falar com o papagaio. A gente dá a nozinha para ele. Beleza. Aí vai liberar uma ceninha. Eu vou pular a ceninha aqui. A gente está avançando. E aqui, ó. Se não me engano, é com a enxada. Vai com o machado. É com o machado que a gente bate aqui, ó. Mais uma nozinha. Segunda. Aí aqui, galera. Todo lugar que tiver esses circulozinhos aqui. Está vendo? A gente cava. Nozinha. Aqui tem coco. Se você balançar a árvore, ó. Cá um coco para você. Aqui, ó. Tem outra, ó. Carrava. Aqui, ó, galera. Aqui tinha uma outra montada de terra aqui. Já peguei mais uma aqui. Aqui em cima, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Tem mais uma. Agora, ali do outro lado, a gente também vai ter outra. Aqui, ó. Está vendo? Aquela formação de pedrinhas aqui, ó. Mais uma. Aqui, galera. Já entrando aqui pelo cantinho, ó. A parte de dentro aqui, pelo mato. A gente sai aqui. A gente vai ter acesso a essa aqui. Essas aqui a gente vai pegar depois. Então, já pegamos mais uma. Aqui, galera, ó. Dá para a gente entrar por aqui também, ó. Tem mais uma aqui. Vou tomar esse cafezinho aqui para cantar já. Porque a gente também consegue pegar. Aí, galera. Uma outra informação para vocês. Quando vocês virem para cá, ó. Tem que trazer o regador. Porque vocês vão precisar fazer aqui, ó. Uma pontezinha. Está vendo? E aqui, ó. Vocês já fazem ali no começo mesmo. Vocês já fazem uma ponte para cá, ó. Vocês já vêm para a lateral. E já pegam aqui, ó. Duas nozes. Então, já no comecinho já liberou dez. Já consegue liberar a fazendinha lá. Então, o que eu vou estar fazendo? Vou mandar uma olhada nela. Aí, é só chegar aqui, ó. No papagaio. Com dez. Dá as dez nozes que você pegou para ele. Ele vai liberar aqui para o lado. E a gente vai ter acesso à fazenda. E a gente também vai conseguir o... Depois, nós só vamos liberar para a gente conseguir dormir aqui. Não tem que ficar voltando, tá vendo? Tem que liberar a cabaninha. Vamos ver quantas que ele perde. Vinte nozes. Corre atrás. A gente já desceu aqui, ó. Vamos para a praia. Se eu não me engano, acho que é aqui. Para ali no canto. Aqui no canto a gente tem uma. Então, a dúvida acaba tudo, né? Acho que a gente não liberou ainda. Tem algumas coisas, galera, que só vai liberando conforme você vai passando o tempo. Você vai liberando em alguns outros locais. Eu sei que nesse daqui, você vai quebrando, que ele pode dar até cinco nozes aqui. Você quebrando. Então, todo dia você passa aqui. Dá uma quebradinha nessas pedras aqui. Até você conseguir pegar. Ali no barco, se eu não me engano, já tem mais uma. Então, vamos pegar aqui. Olha lá. Pegamos uma. Então, todo dia você passa aqui. Quebra esses aqui. Até você contar cinco que você pegou, galera. A gente vai entrar aqui no barco. Opa. Mais uma. Vamos voltar. Vamos procurar mais. Aqui, galera. Tem um bichinho que fica indo nos buracos. É só você chegar aqui, ó. Carrega o regador de água no máximo. Ele vai aparecer lá no terceiro. Você jogou. Pegou nele. Mais uma. Mais uma noz pra você, tá? Vamos coletar as coisas aqui. Aqui no meio, ó. Tinha mais um X. Acabamos de pegar mais uma noz aqui. Vamos continuar explorando. Falar com a NPCzinha aqui. Pra desculpar. Bloquear mais uma historinha. Mais algumas coisas aqui pra nós. Vou cortar a ceninha. E a gente tem agora uma noçãozinha pra estar fazendo. E vamos procurar mais. Aqui, ó, galera. Atrás da árvore aqui, ó. Tem mais um. Aqui em cima. Perto da porta do senhor aqui, ó. Que a gente tem que ter a quantidade de noz pra entrar, ó. Pegamos de 100. Pegamos de 16. Então vamos continuar procurando. Aqui, ó. Subindo aqui vai ter algumas slimes. Você pode matar ela. Também vai dropar. Dropar um pelas slimes. Aproveitar aqui, né? Madeira de lê. A gente não recusa, né? Já tô vendo outra aqui, ó. Pegamos mais uma. Vamos dar uma noz aqui. Ó, tem uma caverninha aqui. Aqui tem um puzzle. Depois eu vou fazer esse puzzle aqui. Mas ele, como que ele funciona? É basicamente ele vai tocar algumas notas. Você tem que repetir ali. O que ele faz. Dá um pouco de trabalho. Você tem um pouco de memória. Pra tá fazendo isso daí. E aqui no cantinho tem mais uma. Chegar a tempo. Mais uma aqui, galera. Só subir aqui, ó. Aqui a gente já consegue ver que tem outra ali, ó. A gente tá pegando. Então a gente vai dar a volta e vai buscar ela. É aqui na parte das slimes. Só a gente vir. Traz a picareta ali. Pra vocês quebrando as coisas. Pega. Se quiser passar ali, matar as slimes. As slimes dá dano. Dá um dano bom. E tem bastante dúvida. Não vou ficar enfrentando, não. Também tem outra estrelinha ali. Vamos tá liberando essa aqui pra ver. Agora o que mais a gente vai conseguir acessar. E aqui, se eu não me engano, é só libera pra gente ficar podendo andar de um local pro outro na ilha. Bom, então esses aqui terminaram. Aí, ó. Tá vendo? Então, vulcão. Docas. Vamos pra esse Docas. Projeto Guerra. Tem vulcão lá onde a gente estava. Céu que acredita que seja aqui. Docas. Ó, o Docas é aqui na frente. Selva. Vamos ver onde que ele vai parar nessa selva. Isso aqui é mais pra facilitar você subir ou promover, né? Você não precisa nem limpar agora. Liberar agora. E o vulcão. Que é onde a gente está. Então agora a gente vai dar uma explorada lá dentro do vulcão. Matar os monstros e avançando. Que lá também a gente pode conseguir alguns. Ah, galera. Uma dica. Quando vocês vierem aqui. Vocês podem tirar a foto. Abre o local do arquivo. Aí depois vocês abrem a foto. Pra vocês estarem vendo como que está o local. Aí vocês conseguem ver se compensa você ir pra um canto ou não. Antes de você ter que ficar indo lá ou não. Então, por exemplo, aqui eu tirei a foto. Eu vi que compensa eu atravessar essa parte do laguinho. Que ele está aparecendo ali, ó. Pra mim está pegando algum recurso lá do outro lado. Tá vendo? Então eu vou estar indo pro lado de lá. E vou estar usando. Toda vez que eu passar um andar. Aí eu tiro a foto. E dou uma olhada pra ver como que é. Se você quiser explorar na raça também pode ser, né? Então aqui é só fazer a pontezinha. Atravesso pro outro lado. E a gente vai pegar bastante desses outros minérios aqui, ó. Que você vai estar utilizando bastante. Então. Ah, não. Não é esse aqui. Não veio. Ele tem um minério diferente que a gente usa na forja lá em cima. Ah, tá ali, ó. Esse aqui é o... É esse aqui, ó. Aquele ali é o bronze. Parece com ele, mas não. Aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai ter que juntar ele. Tem que sair daqui por cima. Vou pegar a filinha. Vou fazer café. Vou continuar mineirando e avançando aqui. Lembrando, galera, que vocês podem conseguir também mineirando aqui, ó. Então. Acabei de pegar mais um. E esses bichinhos aqui, ó. Tá um dano, um lascado. Eles são rápidos. É bichinho voador, né? Que nem aqueles... Enguia voadoras lá. Depois ainda vai ter o mais forte que ele ainda. Mas vamos continuar. Peguei um aqui quebrando o bloco. Ah, galera. Bom vocês trazer algo cortante. Pra vocês cortarem essas coisas aqui. Eu que eu não trouxe. Não dá pra me cortar, mas pelo menos esses cogumelos eu vou estar pegando aqui, ó. E tem esses densoadinhos aqui que já viram, né? Esse parece que não dá tanto dano quanto os outros foguinhos lá. Mas aí também pode ter esses andares aqui, ó. Você coleta os outros aqui. Se mexe, eu só deixo uma porrada. Então vamos estar passando aqui, ó. E aqui, galera. A gente tem um ponto onde você pode abastecir aqui o seu... Se você quiser. Tem alguns itens que dá pra você comprar aqui, ó. Só tentando transporte pra item. Mas é um item absurdo, né? Esse aqui também, por enquanto, eu não vou estar fazendo. Tem até um sapatinho que você compra. Só que custa esses minerais que por enquanto eu não vou estar utilizando. Dá pra quebrar mais um negocinho aqui, ó. Você consegue com mais cinco nós liberais pra pagar. Porque por enquanto eu não vou mexer com ele. Então vamos avançar. Acabei de encontrar mais um aqui, ó. Vocês tem uns balzinhos onde vocês podem estar encontrando as coisas ali. Fiz aquele esquema do print. Já vi que dava pra mim vir cortando o caminho pela lava, né? Usando o nosso regador. Que agora tem uma função usou. E já vi que a saída é logo aqui pra cima. E eu vou evitar enfrentar e tentar passar correndo. Acabei de conseguir mais duas nós. Uma matando essas slime e outra no baú. Eita, agora. Esses negócios aqui, cara. Tem que esperar eles passarem. Já tô mudando logo. Já vai embora. Aí, ó. Mais uma aqui. Liberou aqui. Tô bom. Aí, ó. Liberamos aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um ali, ó. A gente tá quase na hora de dormir. Mais um balão aqui. Olha aqui que tem. Fragmento prismático. Beleza. A gente vai precisar de fragmento prismático. Pra melhorar aqui as coisas. E depois. Eu vou ver aqui o que a gente vai estar melhorando. Pra gente estar testando. Vamos ver aqui, ó. Você pode fundir anéis. Melhorar armas. Por exemplo. Vou melhorar esse martelo. Aí, eu vou colocar um fragmento prismático. Aí, o que ele fará? Aí, ele fala o que vai acontecer aqui. O meu tá. Com o dano 70, 90. 2 de velocidade. 5 de peso. 2 de velocidade. 70, 90. Ele vai ganhar algum buffer. Vamos fazer aqui, ó. Opa. Ele gastou 20, ó. E, olha o que ele fez. Vampirico. Se você quiser trocar. Você coloca aqui. Mais um fragmento prismático. Recurso. E ele vai trocando. Ele só fica com um efeito. O que é mais que a gente vê, né? E aqui, ó. A gente pode juntar anel de iridio. Por exemplo. Anel de iridio. Com anel do ladrão. 20. Aí, virou aqui, ó. Anel combinado. Porque eu venho com as funções do iridio. Mais com o anel do ladrão. Tá vendo? Aí eu tenho espaço pra mais um anel. E posso fazer isso. Custa 20. Então. Quer dizer que a gente vai ter que ficar indo e voltando. Aqui na mina. Pra ficar minerando esse recurso. Pra gente tá melhorando os itens. Melhorando as ferramentas. Melhorando as coisas. Só que agora. Se a gente tiver o papaguezinho. A gente já consegue salvar pra ir pra lá. Entendeu? Mas aqui. A gente já tá quase na hora de dormir. Vou tá indo embora pra não desmaiar, né?